Não pega o cabelo dele, não pega. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele, não pega. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele. Não pega o cabelo dele, não pega o cabelo dele. O que é isso? O que é isso?